Operação da Polícia Civil identifica um bar com caça-níqueis funcionando dentro de um supermercado em Amápolis. Um detalhe curioso é que o local também distribuía drogas misturadas com açaí, gente. Ao todo, cinco suspeitos foram presos, além de 50 mil reais apreendidos, escondidos em um freezer. Tem droga misturada com açaí, tem grana no freezer. A polícia continuará investigando o caso para apurar a questão dos entorpecentes. Prisão de pessoas suspeitas de tráfico de drogas e não só isso, posse ilegal de armas. Foi no bairro Goiá, aqui na capital, de acordo com o comando de missões especiais, foram apreendidas sete peças de maconha e também uma arma. O suspeito foi conduzido à central de flagrantes. Olha, uma pessoa foi resgatada pelo corpo de bombeiros após cair de uma encosta na região da Catarata dos Couros, próximo de Alto Paraíso de Goiás. A vítima quebrou uma das pernas, precisou ser transportada de helicóptero para uma unidade hospitalar do povoado de São Jorge. Trabalho essencial do corpo de bombeiros que permitiu esse resgate. É, você conferiu aí o momento em que a vítima foi resgatada, então, pelo corpo de bombeiros, aí na região da Catarata dos Couros, próximo a Alto Paraíso de Goiás.